Silvio Almeida, cara, o ministro lá do Lula... Você viu... O cara, parece notícia que ele foi denunciado... Não é? Tipo, quinta-noite, na sexta, o cara rodou. Aí aquela zica daquela Nielle Franca, que é uma zica aquela garota, né? É? Aquela garota é uma ziquinha. Numericamente, quantos casos desses de homens que chegam pra você nesse estágio? Júnior. Já que tem tanta gente no grupo? Passam... Passam de 500 que usaram a palavra e não me resta nada a não ser o suicídio. Tá? Um caso de duas semanas atrás, né, Cláudia? Duas semanas atrás, Marcelo. Consegui socorrer o cara, o irmão foi buscar ele dentro de casa. Tava entupido de comprimido já. Conseguiram fazer uma lavagem estomacal. Lá fizeram a lavagem. Engenheiro. Perdeu o emprego. Engenheiro. Engenheiro. Engenheiro civil. O cara casca. Perdeu, foi perdeu, perdeu, perdeu. Sabe o que é, Júnior? Perda. Perde, 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 perde. O cara da moeda, mas perder. Júnior, de novo, sem vitimismo. 300 dias. Agonizando. Humilhado. Atacado. Julgado. Sem dinheiro. Sem acesso. A outra parte. Vai ficar noiva. Vai pá. Vai pum. Vai pei. Vai pou. Viaje pro exterior. Viaje pá. Viaje pum. Viaje pum. E eu aqui só, só levando. Eu podia estar nessa. Só que eu opcionei por não. Eu opcionei por lutar. Porque acima de tudo eu quero que a Ana seja feliz. Você sabe por quê? Gente feliz não enche o saco. Você só quer viver sua vida, cara, né? Dali pra frente. Eu só quero o que é meu. Então o que é meu. Pode ficar noiva, pode subir numa girafa, pode comprar uma zebra, pode fazer o Thiago que carregue. Mas dá o que é meu. Dá o que eu consigo. Aquela casa de tu já tá à venda, né? Ela pôs a 40... Aguinha, Julião. Aguinha, aguinha, aguinha. Pôs lá 40 milhão, nego. Fiquei sabendo pela imprensa. 40 milhão? 40 milhão. Dá pra resolver os problemas, viu, fio? Dá pra pagar uma pá de incêndio. Só com a casa, né? Só com a casa dá pra resolver uma pá de coisa. Eita. Veja só você. Hoje, pode parecer uma bobagem, eu tinha uma casa forrada de registros meu e do meu filho. Sabe com quantos porta-retratos eu tenho? Álbuns de viagem incontáveis. Eu não tenho nada. Eu saí sem história, eu saí sem nada. E a outra parte tá lá, de posse de duas mansões. E o que que a justiça... Duas? São duas mansões dentro do mesmo condomínio. Como assim? Eu trabalhei, Júlio. Eu trabalhei, eu costumo... 40 milhões... É uma casa branca. Aí tem uma outra casa, que é num terreno de 10 mil metros quadrados, que é um chalé suíço, que vale uns 10, 12 milhão. Ah, então uma só é 40? Uma só é 40. Duas são 52. Já dá pra você mudar. Já de Europa aqui. Já dá pra mudar, né? Só arrumou uma mocinha pra ser minha companheira, viu, Júlio? Muito sozinha. Duvido. Só arrumou uma mocinha. Duvido, Alexandre. Só arrumou uma mocinha. Aquelas mocinhas boazinhas, sabe, que cuidam do marido. É, Júlio, não é fácil não. Não brinca não. Ai, ai, ai. Não brinca não. Caramba. Mas, enfim... Aí... Isso também deve, por exemplo, vir pra partilha do divórcio, né? Já que são duas casas... Então, é o que eu estou confiando, acreditando e esperando. A justiça não vai fazer um negócio desse, de deixar isso fora. Partilha de bens. Partilha de bens. É que demora mesmo, né, cara? Demora muito. Mas a Deolane foi solta, nego. A Deolane... A Deolane foi solta. Sabe outra coisa que aconteceu rapidinho? Silvio Almeida, cara. O ministro lá do Lula. Você viu... O cara, parece notícia que ele foi denunciado... Não é? Tipo, quinta noite. Na sexta, o cara rodou. Aí, aquela zica daquela Niele Franca, que é uma zica aquela garota, né? É? Aquela garota é uma ziquinha. É uma ziquinha. O que ela fez com você? Ela é zica. É zica. Tudo zica. Chata. É chata. Por que ela é chata, militante? Já viu militante legal? Não. É chata, militante chata. Mas ela foi lá e denunciou, né? É, caguetou o ministrão. E já era. O ministro já virou bolsa. É, e ele disse que é inocente, mas aí o cara surgiu 10, 14, 16 mulheres agora. É, aí é complicado, né? É complicado. Eu acho que é uma denúncia muito grave, né? Sim, mas o ponto é, o caso do ministro, a questão é a seguinte. Ele era ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. O que ele fez? O que ele fez por um homem que sofreu falsa acusação? O que ele fez pela cidadania dos homens que sofrem alienação parental? Qual a atitude dele mediante aqueles homens que são impedidos de entrar na própria casa muitas vezes? Júnior, você sabe quem condenou os homens? Esse bando de homens que usa calcinha debaixo do terno. Esse bando de mulherzinha. Sabe quem condenou a gente? Os próprios homens. Não foram as mulheres. Quem vota em lei contra homem é homem. Trabalha com essa informação. Que as feministas... Eu concordo. É um bando de olho junto? Tá tudo certo. Mas quem votou em lei contra os homens pra garantir seu voto, pra garantir sua bancada, pra ser bacana, porque eu tô com as feministas? Os próprios homens. É, né? Ficar bonito na mão do eleitorado feminino. Imagina, põe fogo nesses caras aí. Eu fico de boa com as mulheres. É isso mesmo. Ah, Júnior, por favor. Por favor. É isso mesmo. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube. Tchau, tchau.